Eu sou Rita de Cássia, moro em Vitória do Espírito Santo, sou cabeleireira. Eu me sentia rejeitada, eu achava que eu sempre era menos, menos. Eu já fiquei o dia inteiro chorando, porque umas pessoas me falaram coisas que me magoaram tanto e eu só sabia chorar, chorar. Então eu era uma pessoa muito triste, eu tinha baixa autoestima, porque eu não acreditava muito em mim. Eu não tinha muito conhecimento de como resolver as coisas. Eu queria, mas eu não conseguia chegar lá. As coisas, chegava um momento que não ia mais pra frente. E muitas vezes eu tinha que voltar, voltar atrás, porque as coisas não iam pra frente. Eu olhava pra mim mesma, às vezes aqui em casa, falava assim, a vida é só isso? Então eu tenho que me conformar, porque eu já estou envelhecendo. Mas eu ficava assim, não, eu sei que existe alguma coisa a fazer, mas o quê? Como? Era uma pessoa tímida, introvertida, apesar de muito alegre, muito comunicativa, mas assim, muito insegura, muito medrosa, ao mesmo tempo. E tinha vergonha da minha condição, da minha condição social, intelectual. O curso, ele me ajudou em todos os aspectos. Por quê? Porque quando eu aprendi a trabalhar com a minha mente, com a minha autoestima, me conhecendo melhor, eu pude ver que eu precisava mudar os meus pensamentos sobre mim mesma para poder, inclusive, mudar, alterar a minha saúde. Através do curso, eu pude acreditar mais em mim. Se não fosse esse curso, eu nem gosto de pensar, porque não tem como. A Rita lá atrás e a Rita hoje, eu sinto que eu tenho assim mais luz. Eu sou uma pessoa bem iluminada, porque esses conhecimentos, eles expandiram a minha mente. Não só na questão física, mas assim, espiritual também, emocional, enfim, em todos os sentidos. Então, esse curso, eu já falei para o professor Wallace, eu vou ser eternamente agradecida a ele. Tudo começa em mim e não depender de ninguém para resolver a minha vida. Eu resolvo.